Fala pessoal, voltando com a Steg e aparentemente tudo solucionado. Eu fiz um calço aqui para colocar embaixo do nunch, junto com o calço de metal, então não subiu um pouquinho, acabou aquele barulho de trastejamento, as cordas não estão super socadas, se o cliente vier achar que tem que baixar mais, aí eu faço isso, mas eu acho que está no motor confortável, o som está bonito, acho que isso também é tão importante que eu acho que é muito bom, mas eu acho que é muito bom, mas eu acho que é muito O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estabilizar e amanhã faço a higienização final, coloco o lock nut, corto as cordas, então amanhã já deve estar com o cliente para ele começar a usar as gravações. Então é isso, um abraço e até o próximo.